Tá começando mais um! Mitadas do Bolsonaro! Boa! Eu sou o quê? Mindo! Sou o quê? Mindo! Eu sou o nosso campeão! É o seu pai, aquele corno! Eu sonhei com você ficando desempregado. E aí, seu trouxa? Eu sonhei com você também. Sonho com você numa piscina, deitadinho e eu dando um descarte! Calho, cadê a oportunidade? Vila, velha, velha louca! Vem cá, velha! Olha a camisinha pra aí! Olha a camisinha! Ei, vovó! Vai, vovó! Vai, vovó! Vai, vovó! Vai, vovó! Minha vó tá maluca! Minha vó tá maluca! Show! 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 É duro, Bruno! Eu quero ser paniquete e quero ganhar uma casinha! Qualquer lugar! Vem onde quer a Picuiba! Será que é uma casa? É! Geraldo Luiz é o cara! Fala oi, Geraldo! Pelo amor de Deus! Você tá ligar pra ele aqui! Vamos lá! Ó, ele não atende o Geraldo Luiz! Quem sabe na próxima a senhora consegue a sua casa! O Ginaldo Jaió, que eu acho lindo! Você parece com ele! Que graça! Por isso que eu venho aqui, senão eu nem via! Eu queria ser paniquete! Não tem jeito! Eu danço! Eu tô começando a gostar dessa senhora aqui! Tá solteira, vovó! Tá solteira, vovó? A tiazinha jogou a camisinha aqui! Jogaram uma camisinha ali? Pega uma camisinha! Meu filho vai encher uma camisinha! Vai filho! Com o dinheiro do papai aí! Ó, enche! 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 Mais! Diga! Pronto! Vamos dar um papo reto aí pra você, beleza? Já que você tá falando muito de mulher aí, você já foi capaz de colar numa balada, embriagado e perder a linha, chegar aí preso? Não sou seu parente! Sou homem trabalhador! Você é mentiroso, hein? Vai tomar no seu c... ninguém perguntou nada! Cala sua boca! Cala! É pequeno, hein? Ué, vai correr? Vai correr? Corre não, gordinho! Caipirinha nele! Quero ver, galera! Vai! Não dá não, né? Boa! É o pai do Furrico! Ó o Furrico aí, ó! Cadê o Furrico? Cadê o Fur... Ih, o Furrico tá aí hoje! Fala, o Furrico! 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 Não quer falar? Então senta! Vamos dar seguimento! O Furrico não quer falar hoje! Ai, Bolsonaro! E aí, tudo bom, moça? Tudo bem, obrigada, você! Ô, Paulo, quem tá aí? Hermeto Pascual! Mais som aqui! Mais volume! Por que os homens só prestam atenção nas mulheres bonitas, meu? O quê? Ah, tá surdo, meu? Acorda! Por que os homens prestam atenção nas mulheres bonitas? O quê que você disse? Só pre... Tô também! Ah, melhor esse som aqui... Mais som, não me pra fundo, por favor! Por que os homens só querem as mulheres bonitas? O quê que é? Nossa! O quê que foi, Hermeto? Por que os homens prestam atenção nas mulheres bonitas? O quê que a senhora disse? Tchau, Hermeta! Bolsonaro, com seu jeito masculino, me deixa louca, me faz mulher! Cê quer que a gente faça mulher? Tira a camisa aí, galera! Pode tirar todo mundo aí! Tira a camisa! Pode tirar! Fazer mulher, né? Ela quer fazer mulher, né? Toma! Pode lavar! Pode lavar! E aí, seu nabo! Seu nabo é você, rapaz! Eu briguei na rua, eu tô sendo ameaçado de morte agora! O quê que eu faço, mano? Você é casado ou solteiro? Tô, noivo! Então você tá condenado duas vezes à morte! Pinto! 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 Bolsonaro, eu gosto de exército. Como que eu faço pra fazer um treinamento? Você gosta de exército? Quer fazer um treinamento? Isso! É muito simples no seu caso, tá ok? Você vai na sua casa, enche o varal de roupa e ó, vai só desviando! Pinto! 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 A pergunta é, a minha sogra quer fazer um puxadinho pra morar lá em casa. E aí, o que que eu faço? Faz um canil pra ela! Pinto! 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 Bolsonaro, como a mulher faz pra deixar um homem milionário? É só ela encontrar um bilionário! Pinto! 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 Quando um pobre dá a volta por cima? Quando ele deve no bar da rua de baixo! Pinto! 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 Como é que eu faço pra me fazer minha mulher subir na parede de prazer? É só você botar sua carteira lá no teto! Pinto! 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 A moça de Azul tá me pagando aí, ó! Pode fazer, moça, pergunta aí! Isso aí deve vender baseado lá no Embu! Só se foca sua mãe! Pinto! 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 O que você vai fazer pela saúde? O que eu vou fazer pela saúde, eu não sei! Mas pela sua saúde, eu vou levar você pra minha casa e vou botar o meu termômetro pra saber a tua febre! Pinto! 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 Pinto!